É Gelsi e o que? Gelsi e o Edgar. Gelsi e Edgar Rubens Heineken, tá. Amigos de Marques de Sousa, eu sou o deputado estadual Lucas Redecker e estou aqui pedindo apoio para o nosso candidato a vereador Rubens Heineken, grande amigo do meu pai, deputado Júlio Redecker, que tem um serviço prestado para a comunidade e as pessoas já conhecem o trabalho do Rubens. Por isso, eu peço o voto número 11147 e a Gelsi candidata a prefeita com o número 11. Um abraço a todos.